Música Fala galera, Maiconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de LFS Pro, mano, vida real E hoje nós estamos aqui com o nosso áudio TT, já estreamo ele, pá, bonitinho, estamos com 38.680 E hoje, mano, a ideia vai ser a seguinte, é dar fuga com ele pra ver se ele é bom, tá ligado? Por quê? Tá com pneu slick, tá com pneu slick, tá turbo, tá 4x4, o carro tá muito bom, tá ligado? Eu acho que dá pra fazer uma fuga A última fuga que eu fiz foi nesse mapa aqui, tá ligado? E eu vou tentar arrumar um jeito, mano, de começar a trabalhar no Pablito Só que antes, eu quero ir no Dinamundo pra saber quantos cavalos esse TT tem Porque, mano, ele tá andando muito mais do que o Golf, tá ligado? E eu mudei aqui os layouts, espero muito que vocês tenham gostado Show de bola Lembrando a você que eu estou na The Live todas as vezes Então corre aqui pra cá e vem pra The Live daquele modelo Show de bola E outra, coloquei agora os velocímetros ali pra vocês verem mais perto e tudo E, mano, vamos primeiro no Dinamômetro pra gente ver Eita, mano, que monte de gente esse aqui, por gentileza, gente Não segue não, senão fica paia, tá ligado o vídeo? Vamos ali no Dinamômetro Vamos ali no Dinamômetro, tá ligado? Vamos tentar resolver ali, ver quantos cavalos o bichão tem Já vamos pegar ali já um serviço de estorquecente pra fazer um dinheiro Porque hoje eu tô sentindo que o Ronk é monstro, ó Tá maluco, véi? O bicho tá andando demais, mano Vou passar, meu filho Vou jogar aqui pro lado Joguei pra esquerda e vi acontecer, meu irmão Poucas ideias Ô, véi, esse carro tá gostosinho demais, mano Ó O pai é que aqui não tem nem como, tá ligado? Dar umas violências, mano Ó, o ronco dele tá muito bom O ronco dele não tá mais alto que minha voz, não, né? Só pra saber aí Tá não, né? Nossa, véi Pensa como é que ele tá gostosinho Ah, então tá top Tá não? Beleza Manos Vamos então procurar o Dinamômetro Eu sei mais ou menos onde é que fica, eu acho Ah, ah Que isso? Que isso? Vou buscar, vou buscar Vou buscar Você tá doido? Como é que eu deixo um golzinho passar meu TT assim? Tá maluco? Olha, véi Ele fechou a porta Olha Olha o pega, olha o pega, hein Olha o pega Ih, capotou Eita, quase que ele capota Vem, tá um golzinho Deu um totózinho no golzinho Mano, minha cadeira tá redando pra trás, véi Eu tenho que arrumar um jeito Minha cadeira tá arrumando pra trás Pera aí Pega o golzinho Não, o golzinho tá Tá fazendo um pegaço Não preciso botar alguma coisa na cadeira aqui Porque a cadeira tá redando pra trás, véi Pera aí Pera aí, rapidão Deixa eu pegar alguma coisa aqui Ah, não Não preciso de GPS, não O Dinamômetro tá aqui perto, véi É só eu vir aqui, ó Vamos lá no Dinamômetro lá Gastar um dinheiro Ô, véi O ronco desse TT tá maravilhoso, véi Tá maluco Bom, vamos dar pau nesse Fittin também Vamos dar pau nesse Fittin também Vai, Fittin Ixi, o Fittin tá dando de lado, véi Tava querendo dar um pau no Fittin aqui, mano Vamos no Dinamômetro aqui, ó Dinamômetro aqui embaixo Hoje eu tô querendo dar pau em todo mundo Já percebeu? Como é que pode? Ó os polícia Polícia é gente boa aqui, rapaz Tudo gente boa, os polícia Olha o copo aí Eu vi Peraí Deixa eu botar o TT aqui, ó Dinamômetro Ah, véi Eu não peguei dinheiro pro Dinamômetro, mano Vamos ver quanto que tá aqui É 10,800 Medidor de potência Meu Deus do céu Não, nós vamos fazer um dinheiro primeiro Depois nós coloca ele no Dinamômetro Porque, mano, eu tô precisando juntar um dinheiro aí pra dar uma melhorada nele E esse aqui tá bacana 4x4, 4x4 Aí exonestou um pneuzão slick Entendeu? Era o Torres? Ah, soft or corner aí, ó Bora Vamos lá no Pablito Cadê o Pablitão? Peraí Foi aqui no Pablito Vamos pegar um serviço ilícito aqui Que hoje é fuga, meu irmão Hoje eu quero testar esse 4x4 aqui Aí, ó Tô pertinho Ô, velho Tá bonzinho demais, mano Tá andando muito Tá freando bem Tá ligado? O carro tá excepcional, rapaziada O Golf vendeu muito tempo, gente Aqui Aqui na The Live o povo tá numa O povo tá mais perto, né, mano Tá mais Nossa senhora Tem até PRF hoje aqui, mano Eu tô fudido Vou até tirar esses bagulhos daqui de cima Aí Agora o trem vai ficar cabuloso aqui, mano Nós temos que pegar e fazer a venda rapidão E ir embora no boleto, tá ligado? Bora Esse aqui freia bem, velho Vamos ver o que aquilo tem no Pablito aqui Pra nós entregar Acho que eu Se tiver como eu vou entregar pro explosivo Quero nem saber Explosivo, ó Vamos entregar explosivo Força Bora Não vou ser preso não Não é possível Tô vazado aqui Ele quer que eu fico com os explosivos Por 10 minutos, né Isso Ele quer que eu fico com os explosivos Por 10 minutos Eita, mano É polícia que tá vindo ali atrás Agora é Agora é ficar com esses explosivos 10 minutos, tá ligado? Ele quer que eu falo Pega os explosivos Deu fora Eu avisarei daqui a pouco Pra onde você deve levar Fica ciente aí, galera da live Fica ciente aí Ah, não é possível Que é o Torres, mano É o Torres, mano Vou vazar O Torres tá na minha bota, velho Eu vazei, filho Acho que eu peguei Eita É PRF ali Vou ficar dando rolê aqui, mano Vou ficar dando rolê aqui Alô, Torres não Fica Ô, gente Parou com isso aí na live, hein Parou com isso Valeu, Fábio Mike da Deep Web O bom é que tinha um Mike da Deep Web ali, Zé É agora, meu irmão É só eu ficar 10 minutos, mano Com o bagulho Aqui, ó Eu ficando aqui em cima Aqui já tá de boa Não tem ninguém aqui, ó Véi, eu não... Não dá pra bater com esse cara aqui, não Ele anda muito, velho Ele é gostosinho demais Eita, porra É a polícia, viado É a polícia É a polícia E ela veio chutada atrás de mim, velho Acelera, acelera Acelera, dude Nossa, mano A polícia tá andando muito mais que eu Fodeu Eu tô andando de explosivo Ah, mano Deu perseguição Fodeu E é PRF, mano Por que que não veio a PRJ, mano? Uma PMRJ Agora deu ruim, velho É PRF, velho Mano, fodeu Fodeu, fodeu Fodeu, fodeu Tô com os explosivos Vem em mim e tal, seu polícia Ai, porra Caralho, velho E é o mesmo mapa Como é que pode, velho Filha da Zulha Sai do meio Sai do meio Bora, porra Agora dá pra mim ir pra areia Eu vou me arriscar na areia É 4x4 É 4x4 agora É 4x4 Mas também não é Ah, porra É, vai dar merda Eu tentei arriscar, rapaziada Arrhus Outro Or Número Julio Arrhus uma ты Como é que eu saio daqui, velho? Eu tô chateado BRF é outro nível, velho Eita porra Fota quebrando Agora eu me distraio Não é possível que ele venha atrás de mim ainda Ele deve ter batido, não é possível Ah, velho Eu explodi Eu explodi, viado Eu explodi Você tá de sacanagem Ah, velho Caramba Eu explodi, velho Porra, mano Eu explodi Eu esqueci que eu tava com o explosivo, viado Morri, velho Eu tava andando bem, mano É porque eu não podia dar totó, velho Tá devendo 100 mil Porra Caralho Tá mutado na calma, foi mal É, não vai ver não Me fudi, velho Me fudi, mano Eu me fudi, velho Por quê? Ah, eu tava... O mesmo já tava atrás de mim aqui Eu tava de explosivo e pá e tal Tá ligado? Nossa, tava dando um racha bacana Aí eu encostei e explodi, viado Você acredita? E o carro, gostou do carro? Ah, o carro ainda tá gostosinho Pô, eu entrei até lá na areia Pá, puta Tá ligado? Dando de lado Igual o Drift Mano, eu tô morto Eu acho que eu morri mesmo Literalmente Que a tela não ficou mais... Não desprendeou mais não Tá ligado? Tá vermelho? Escuro? Tá vermelho escuro? Tá escuro Tá escuro Então tu morreu Hã? Então tu morreu Eita, porra Eu perdi o carro não, né? Não, não Você não perde não Mas você perde XP Experiências, parada Carai, viu? É muito? Depende de quantos XP você tiver Eu tenho 5K XP? Ah, é Você vai perder em torno de uns 600 700 XP Ai, carai O pacado é o meu, filho O meu eu perdi 5.6 mil Deu? Muito, velho Eu tô morto Aguarde 93 segundos Aguarde 93 segundos Me ferrei Ó Tem um jeito de você voltar É, qual? Dá exclamação, itens Ah É, acho que Vê se tem uma parada chamada Escrito de penicilina Vê se você tem Itens Isso Dá exclamação, itens Vê se tem uma parada Escrito de penicilina Só tem anti-radar, só Peraí Ah, não Deixa eu ver aqui Peraí Ah, eu tenho AK-47 também Eu posso matar os outros, filha Eu vou matar o mesa Pô, matar o mesa? Pode? Pode? É, tipo assim, né As mudem da costa Que galadeiro Porque tipo assim Se você tentar matar o policial O policial pode te matar, sabe? Ah, é né, velho Não seria muito interessante Ó, mãe, eu tava de cinto Eu tava de cinto, Vitor Mas eu tava andando de bomba Eu tava com gajo de NV, tá ligado? Eu tava com explosivo Eu tava fazendo tráfico de explosivo Entendeu? Mata o mesa Hashtag mata o mesa Ó os meninos Vai que tá querendo matar o mesa Olha, velho Que os caras dedo duro, velho Olha que os caras dedo duro Tá fazendo jogo, velho Dedurando na cara dura Na cara dura Caralho Olha, velho Dedurando na cara dura Preparar o colete Ó, pra você ver, velho Dedurando na cara dura Os caras me dedurando, velho Ah, não, velho Não dá pra fazer live desse jeito, não, mano Vocês tão dedurando o rolê aí, velho Duvidou, Mike Ah, duvidou, ó Ah, duvidou, não Vou dar nela casada 47 na futa Você vai ver Aí não, duvidou Porra, mano Os caras dando gosto, mano Niminho aí, velho Porra Sacanagem Pelo amor de Deus, velho Aí, Mike Vai em exclamação itens E fica no itens ali, ó Tá com o painelzinho dos itens aí na sua tela Ó, deixa eu ver aqui Se tivesse mesmo, você ia dar uma exclamação itens de novo Aí, pronto Aí tem ali, armas, drogas, itens Clica no itens também Itens tá anti-radar Só tem anti-radar só Só tem anti-radar só Ah, tá É que a penicilina Se você tiver ela, ela te reanima Não, mas eu já tô acabando já Agora eu fui pra prisão 162 mil De multa Puta que pariu Não tem nem como eu subornar ninguém, não? Não, mas eu acho que o dinheiro é do suborno Tem que pagar tudo esse pedesinho que você subornar Porque sai do fritão Como é que é? Eu acho que o dinheiro que você tá falando aí Que você tá defendendo 168, acho que é do suborno Não, é fiança mesmo aí Valor 162 mil Nossa Olha, o Mano Infinity também tá preso Um salve pra você, viu Mano Infinity Tô na boda Não vou ter dinheiro mais nem pra colocar gasolina agora Deu ruim, véi Deu ruim, mas ruim Um ruim, 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 ruim mesmo Fica de spec, ô Mark Pra não ficarem batendo no teu carro, tá ligado? É beat? Ah, só assistir Ô, pelo amor de Deus, meu irmão Podia ter LFS pro Android Olha, os meninos já tá querendo LFS pro Android Gente, agora me explica um bagulho Tô preso Não tem dinheiro pra fiança Vou ter que vender a AK-47 Quer vender, quer comprar aí Você quer... Você quer sair da prisão? Não, eu... Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou ser obrigado Porque 5 mil ali tá foda Ó, mesa Bem, podia ter botado uns 5 mil, né, mesa? Porra Uns 5 mil, véi Ó, menos 100 mil Menos 168 mil Vou ter dinheiro Nem pra botar um pneu agora, véi Ó, Mark, ó, Mark Nem pra encher o pneu Vou ter dinheiro É, Mark Ó, seguinte Se você quiser sair da prisão Eu tenho uns contatos aí, cara Pode ser que você consiga sair aí mais fácil É Ó, mesa lá Ó, mesa Tá me devendo, hein, mesa? Tá me devendo Ou doce Quer conseguir ir nos contatos ou não? Peraí A gente vai acionar os contatos no próximo vídeo Continua, hein, galera Continua